O deputado Silas Bento. Senhor Presidente, nobres deputados e deputadas, nós somos do PSDB e fechamos o voto contrário a essa matéria. Mas cada deputado e deputada tem as suas justificativas pessoais e entende de forma distinta por não votar favorável a essa matéria. Meu voto é contrário. Primeiro, analisando, conforme o nosso amigo e colega, Jânio Mendes, da região dos Lagos, que diz que a ProLagos é uma empresa que dá total tranquilidade a Cabo Frio. Isso não é verdade. Não estou lhe chamando de mentiroso. Mas não é verdade, porque antes de votar essa matéria, antes de votar essa matéria, consultei muitas pessoas que reclamam da alta tarifa da ProLagos, que é um absurdo, que a tarifa social não existe e que em alta temporada existe a falta d'água, carnaval, verão. E não é bem assim essa questão. Outra questão também do deputado, deputado Jânio Mendes, com relação à Via Lagos. É a maior tarifa do Brasil, talvez, do mundo. Do mundo. Chegar a Cabo Frio hoje é um sacrifício financeiro. Tem que fazer uma grande bombança para chegar à região dos Lagos. porque a tarifa é alta. Por isso eu acho que a solução deveria ser um mutirão do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, juntamente para que as varas públicas pudessem, de execuções fiscais, pudessem cobrar duro a essa ativa da ativa, esse tesouro enterrado que tem o Rio de Janeiro. Está enterrado, presidente. O tesouro está enterrado. É só ter um mutirão de se enterrar que tira o Rio de Janeiro do poço.